Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Massalo aqui falando sobre o concurso do município de Atiaia, do estado do Rio de Janeiro. A banca organizadora será o IBAM. E vou estar passando aqui informações e dicas de estudo na prática para o cargo de recepcionista. Então, vem comigo agora, porque aqui o conteúdo é de qualidade e vai te ajudar a ter uma melhor preparação. Então, a aplicação das provas vão ser no dia 26 de 4 de 2020. E as inscrições vão estar valendo até o dia 23 de março de 2020. Então, as inscrições estão abertas desde o dia 2 de março. Então, faça já a sua inscrição e garanta a sua participação nesse concurso. Então, para recepcionista, você precisa ter aí, ó, ensino fundamental incompleto, mas você tem que estudar, hein? Não pense você que, por ser nível fundamental incompleto, não precisa você estudar, precisa estudar. Vamos estudar aí com qualidade, que eu sempre falo aqui nos vídeos. Então, ó, recepcionista, total de vaga, vão ser aí, ó, 10 vagas. Para ampla concorrência, 8 vagas. E vagas AD vai ser 2. Jornada de trabalho vai ser 40 horas. Vencimento base de R$ 1.088,49. Recepcionista maromba vai ser também ensino fundamental incompleto. Somente uma vaga para ampla concorrência, 40 horas semanais de trabalho e vencimento base de R$ 1.088,48. A estrutura de prova para recepcionista e recepcionista maromba está aí. O conhecimento específico, 10 questões, valor de caixa da questão 10, total de pontos 100, perdão. E o mínimo de pontos em cada disciplina, 50, mas é claro que você vai lá para fazer a pontuação máxima. Nada de pensar pequeno, é pensar grande. Matemática, número de questões 10, valor de cada questão 5, máximo de pontos de cada disciplina 50, mínimo de pontos em cada disciplina 25. Português, número de questões 10, valor de cada questão 5, máximo de pontos em cada disciplina 50, mínimo de pontos em cada disciplina 25. Então, quanto aos conhecimentos para o cargo de recepcionista e recepcionista maromba, só você pegar aqui, selecionar cada tópico. Se selecionou, estou usando o Google Chrome, você pode jogar aqui em cima mesmo, na barra de navegação, que o Google já vai te listar os temas, interpretação de texto, está vendo aqui, PDF, vídeo-aulas. Aí você pode estar fazendo isso aqui com os demais assuntos. Note que o edital está bem chuto, dá tempo de você estudar com qualidade, tá bom? Aí, matemática também, eu sugiro você estudar pelo YouTube, aí você seleciona cada tema aqui, joga lá no Google ou no YouTube também, que é a ferramenta de pesquisa, tá bom? O valor da taxa de inscrição é no valor de R$ 55, tá bom? Então, não deixe de participar desse concurso que vale a pena. Aí, está aí, os conhecimentos específicos para você estudar. Aí você faz o quê? Copia e cola também, conforme estou fazendo aqui no exemplo. Dá enter. Tá aí, o que faz um recepcionista, profissão, funções e atribuições do recepcionista. Só você copiar aí no seu caderno, você vê, né? Aqui está vendo o site de emprego, você pode pegar a definição de recepcionista, o que faz isso aí, comportamento organizacional, tudo isso. Aqui é bom você estar estudando no livro de Chavenato, né? Você consegue isso aí no Google Books também, essas informações e lá no Google também, tá bom? E se você quiser o melhor material completo para recepcionista e recepcionista maroma, vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Ele já cobre todo o conteúdo programático e vai te ajudar a passar nesse concurso. Material muito bom que realmente aprova. Corra lá e garanta o seu já, tá bom? Meu contato deixa na descrição desse vídeo também, caso você tiver alguma dúvida. Então é isso, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo, bons estudos. Tchau.